Eu não sei de namorar pra você Você vacilou e eu paguei pra ver Mas tudo bem, meu bem Me dá um boomerang que a gente vai ver Falei você não quis escutar Que se uma drama vai me machucar Mais uma hora eu sei que você vai mudar E eu vou ficar Longe de qualquer problema Minha mente é uma bagunça Mas quando você vem, tudo fica bem E eu me sinto segura Eu não entendo o nosso esquema Às vezes eu fico confuso Então fica mais um pouco A gente se conecta com a luz da lua A gente se conecta com a luz da lua Nesta conexão só a gente entende Você me veja então o fogo se acende Vai embora não, só você me sente Mas se você for, por favor não me atende Eu juro amor que eu te quero tonto Mas não caio mais esse seu encanto 3h33, essa é a nossa hora A gente se conecta e vai embora Você sempre vai embora, amor Eu sempre tento esconder O tanto que eu gosto de você Mas se é uma tentação Falar que é opção e me deixa louca Falar que sente minha falta Que quando me vê se exalta Meu bem, palavras são palavras Então demonstra que eu vou ficar Longe de qualquer problema Realmente é uma bagunça Mas quando você vem, tudo fica bem E eu me sinto segura Não entendo o nosso esquema Às vezes eu fico confuso Então fica mais um pouco A gente se conecta com a luz da lua Nossa conexão só a gente entende Você me veja então o fogo se acende Vai embora não, só você me sente Mas se você for, por favor não me atende Eu juro amor que eu te quero tonto Mas não caio mais esse seu encanto 3h33, essa é a nossa hora A gente se conecta e vai embora Você sempre vai embora, amor Eu gostei Esses são acting A gente se conecta e vai embora A gente se conecta Eu se conecta e vai embora Agora eu te quero tonto A gente se conecta tudo Euo que é complexo Eu sei que vai porque Eu sei que vai embora Não fui embora Não fui priudê Eu sei que você Obrigado.